O número de unidades básicas de saúde que ofertam o serviço de teste rápidos para a detecção de covid foi ampliado de 40 para 45 estabelecimentos de saúde na capital amazonense. De acordo com a Prefeitura de Manaus, o objetivo é aumentar o acesso da população à testagem. O teste rápido deve ser solicitado quando os sintomas gripais como febre, dores de cabeça e no corpo persistirem em até 7 dias, no máximo. Após esse período, o teste não tem mais eficácia para determinar se a pessoa está ou não com a doença. A titular da Secretaria Municipal de Saúde, Shadia Frasch, afirma que a testagem é uma estratégia importante para acompanhar as mudanças do cenário epidemiológico no local. Mas reforça a importância de continuar seguindo os cuidados que foram incorporados à rotina do dia a dia, como o uso de máscara e a lavagem frequente das mãos. Das 45 unidades de saúde que ofertam o serviço de testagem, 36 estabelecimentos de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Nove locais funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite e aos sábados, de 8 às 11 horas. Aos domingos, as clínicas da família Carmen Nicolau realizam o teste rápido das 8 às 6 horas da tarde. Lembrando que para fazer o teste, o usuário precisa apresentar documentos como CPF, carteira de identidade e o documento do SUS. Poderhovez.